e aí e aí e fala galera e aí como é que tá vocês lá quem tá ali ó o menino e Fabinho beleza tranquila aí Fabinho e galera olha só o que que a gente tá fazendo aqui ó limpando o lago já faz umas três horas que nós estamos tirando água pé daqui ó e olha como é que tá água e e dessa vez eu vou tirar tudo eu não quero mais água pé aqui não meu Deus do céu a saladinha coloca igual a pé a galera vou falar para vocês eu não tenho espaço para jogar isso aqui galera tem um pasto lá para baixo lá mas dá um maior trabalho depois ficar levando isso aqui lá de Carriola e eu vou falar uma coisa para vocês não resolve coisa nenhuma Resolve Fabinho fica bonito dá umas flor roxa bonita mas ao mesmo tempo se resolver alguma coisa o trabalho que dá não compensa não tem que ser tem que ser filtro mesmo mais de três horas para tirar esse Guapé e outra sem falar na montanha que tá ali atrás do muro ali que eu vou lá agora mostrar para vocês pera aí vamos lá para vocês ver como é que fica ali a rua ali ó não 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 galera mais de uma tonelada de Guapé olha aí embaixo olha a montanha de Guapé que ficou aí galera não aí não dá não chega 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 eu vou deixar esse tanque aqui agora sem Guapé o aguapé que nós tirou daqui ó abaixou água mais ou menos uns 10 centímetros 10 15 centímetros baixou entenderam galera então ele toma espaço também do tanque não chega chega de Guapé saladinha eu tô cansado desse negócio de ficar muito trabalheira e Fabinho você já viu aquele ditado que quem trabalha muito não ganha dinheiro então esse daqui é trabalheira então o tempo nós estamos aqui trabalhando aqui ela tá ganhando dinheiro em outra coisa ou se nós não tivesse ganhando dinheiro pelo menos ela tava tomando cerveja dá muito mais certo e depois ó vinagre limão para quê fazer uma sala boa tem ué ué se isso daí for comestível nós vamos começar a começar a vender esse trem mas é isso aí galera passando rapidinho aí para avisar vocês aí que hoje eu tô recebendo a visita aí do meu amigo Fabinho aniversariante de hoje já o cara tá fazendo aniversário eu coloquei o bicho para trabalhar já e a camiseta que é essa aí Fabinho é que time que é eu acho que é do e a Santista eu vou falar possível na eu não acompanho esse negócio de time não tô tô zoando aí galera então ó tirando aqui o aguapé do lago principal agora não vou colocar mais aí a boa quebrou menininho quebrou quebrou rastela lá ó aniversário do Fabinho e quem ganha presente é o saladinha ganhou um rastelo novo olha que coisa linda aqui ó olha que beleza boa é isso aí galera voltando ali a cascatinha funcionar a único lugar que eu vou deixar aguapé de novo vai ser na cascatinha lá eu eu falo para vocês que lá dava resultado porque aí ele fazia filtragem a água cai aqui porque ó a o que que aconteceu a gente tá tirando o aguapé eu vou mostrar até para vocês aqui ó ó então a aguapé filtrar filtrar o aguapé deixa ó aí ele sai com a raiz assim ó bem limpinha só que a sujeira que tava grudado na raiz do aguapé onde foi a água de novo não adiantou nada não adiantou nada a água aguapé limpa amônia limpa tudo não é só você tem um sistema de filtragem bom também que limpa e chegue trabalheira agora é só peixe ornamental no sistema e se eu tiver aguapé agora vai ser bem pouquinho mesmo para as carpas king ou desovar entenderam galera sendo isso aí do jeito que tava que eu tava esse lago aqui de igual a pé eu não vou deixar mais não o deus me livre guarda é isso aí Fabinho obrigado hein Fabinho valeu quebrado obrigado por ter quebrado aí o meu rastelo e quebrou legal mesmo e outra coisa galera deixa eu mostrar aqui para vocês ó as lêmina minor lembra que eu que eu falei que a gente ia criar lêmina minor olha lá para vocês ver galera como é que tá de lêmina esse tanque um olha que coisa mais linda então a lêmina minor sim eu vou criar lêmina minor mas o aguapé o peixe não come não aguapé é só para para dar trabaeira aí e volume depois é só para dar volume bom menininho você vai pular não pulei não você é louco e não vai mexer no fundo aí vai sujar tudo a pula então é pula e a fria água bicho e a fria água hein a lá Fabinho falou que vai pular você é louco olha aí ropa aí ele olha o frio que tá bicho cuidado bater a cabeça e o fundo hein ah você vai segura aí duvido vai mesmo vai mesmo você é louco nossa aí ó boa galera finalizar o trampo aqui aí já era vou ali tomar uma cerveja com o Fabinho para nós comemorar o aniversário dele ó ó máquina de arrancar Guapé essa aí ó ó Fabinho aqui em companhia esse é bruto aí olha aí quanto peixinho pulando você viu aí não você viu aqui o pai do céu não é fácil não né aí agora joga aqui depois não joga para lá para baixo lá e olha não faz não faz vinte dias que o PH limpou esse tanque e a galera que tá perguntando o PH aí galera o PH arrumou outro trampo ele arrumou um serviço que paga melhor e tal e aí claro né você até eu né que eu sou mais bobo eu ia e não vai mim ó e fala ela vai vendo alguém quer aguapé aí pode vir buscar ó se quiser aguapé pode vir buscar Olha aí para vocês verem e aí a outra coisa que quebrou 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 também aí o Fabinho falou pode deixar que eu entro lá e tira essa peixinha e finalizando ó e aí que lagão top de novo ó e aí maravilha isso que eu gosto de ver Fabinho cuidado aí que eu sorteio cinco fiatinho de candiru vampira e aí é verdade e olá é verdade eu tenho cinco fiatão de candiru vampira aí eu vou te falar aí no seu peito aí aí oi grudado aí eu tô te falando rapaz eu falava você é verdade piranha eu já soltei nesse lá mas candiru vampiro não sorte não você é louco você é doido não sorte não não só tem não não é que lá não é a praga que lá rapaz e você viu os vídeos que tem no YouTube lá os candiru matando pirarada e faz buraco na barriga pirarada entra para um regaço dentro mata pirarada pintado se mata pirarada mata o Fabinho também se mata ah rapaz do céu mata mata bonita a máquina de tirar com a pé olha lá a Nino tá doidinha para entrar também e cadê as bruta e cadê as bitela que não subiu e cadê as meninas que não subiu a lá começou olha lá as amarelonas as bocudas tá estranhando agora tá sem igual a pé e aí ó ó ó vamo ver eyy ó elas brancona ó o botona velho e aí Olha lá, as amarelonas, ó, ó.